Olá entusiastas em fotografia, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Visões de uma Lente. Eu sou o João Paulo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o app Câmera FV5. Desde que eu comecei esse canal, o pessoal às vezes me pede aplicativos de câmera para poder estar melhorando suas fotografias, trazer mais funções para a câmera nativa do seu aparelho celular. E depois de muito pesquisar eu cheguei a uma lista de alguns aí que são bem interessantes e hoje eu vou trazer aqui o primeiro que eu achei interessante aí, beleza? Então trata-se aqui do Câmera FV5. Ele tem a versão gratuita, a versão paga, tá? No caso aqui eu estou usando a versão paga que eu peguei numa promoção da Google há um tempo atrás, aquela promoção que eles disponibilizam alguns aplicativos pagos gratuitamente. E assim que você abre o aplicativo você já nota aí que a interface dele é totalmente diferente da interface que a gente já está acostumado, né? Aquela interface básica de câmera. Ele já tem aqui alguns comandos na lateral esquerda, tem uns comandos na parte inferior, tem aqui algumas informações na parte superior e algumas informações também do lado direito dele aqui. Então vamos destrinchar ele rapidinho aqui. Pegando na aba esquerda aqui, o primeiro comando que a gente tem são as configurações básicas do aplicativo, tá? Ele já vai me dar aqui a questão de resolução de imagem. Salve engano, na versão gratuita a resolução de imagem, ela é limitada, tá? Você não consegue usar a resolução de imagem máxima do seu aparelho celular. Logo abaixo aqui a gente tem um local para salvar suas fotos, você pode escolher a pasta que você quer, se você quer salvar direto na pasta da sua fotografia, de fotografia do seu aparelho celular, se você quer que ele crie uma pasta separada só para as fotos tiradas com o Câmera FV5. Aqui você pode ativar a questão do geotag, tá? Que seria a localização da fotografia, é bem interessante, dependendo do caso, às vezes não. Maximizar o brilho da tela, o que que isso faz? Ele vai, toda vez que você abrir o aplicativo para fotografar, ele vai colocar o brilho da sua tela no máximo, tá? Isso aí permite que você consiga enxergar melhor aí quando estiver fazendo a foto em locais aí com muita iluminação solar, com a luz bem forte, tá? Abaixo dela aqui a gente tem a questão da grade guia, tá? Vocês podem ver que tem várias opções aí, tem regra dos terços, regra do quarto, mira de cruz, são várias opções interessantes aí, inclusive uma opção bem legal aqui que é a espiral dourada, que entraria aí no caso da proporção áurea, tá? Fotografias em proporção áurea. Posteriormente a gente pode fazer um vídeo só sobre proporção áurea aí, é uma coisa mais teórica do que prática, mas é bem interessante e é bom que o fotógrafo conheça, porque faz parte da nossa arte, né? Logo abaixo aí da rodinha, ainda dentro das configurações, a gente tem as configurações de fotografia, você pode colocar aqui para rever a última foto tirada, tá? O tempo de rever de 2 segundos, você acabou de tirar a foto, ela vai aparecer na sua tela por 2 segundos ali e depois ela some. O foco antes da captura, isso aqui eu recomendo que vocês ativem, porque se você não ativar, ela não vai focar e pode ser que ela tire uma foto desfocada, tá? O permitir captura de foto sem foco, eu recomendo que vocês desativem. O anti-branding, caso você for fazer uma foto de uma tela de aparelho celular, de uma tela de televisão, é aquela taxa de atualização, tá? Eu deixo no automático aqui e funciona bem o automático dele. Depois tem aqui a parte de sons de câmera, isso aqui eu já desativo tudo, eu não gosto da câmera fazendo barulho. Função do botão volume aqui, você pode dar uma função para ele, ele pode, por exemplo, você apertar o botão volume disparar a foto, aumentar e diminuir EV, aumentar e diminuir ISO, essa de aumentar e diminuir ISO aqui é interessante, tá? Dar zoom digital, mudar o tipo de grade, aí você escolhe, do jeito que você achar melhor para você. Depois embaixo aqui tem a questão de compatibilidade, tá? Se caso o aplicativo não estiver funcionando direito, você vai ativar essas funções aqui. Pode ser que resolva, pode ser que não. Esse aplicativo aqui, em alguns celulares ele não roda bem. O meu mesmo aqui, o Asus Zenfone 3.1, a versão anterior dele não rodava, travava, tá? Depois da última atualização ele passou a rodar legal. Depois tem aqui a questão da configuração do tipo de arquivo. Isso aqui é o JPEG ou PNG. Se você quer que ele faça foto em RAW, lembrando que o seu celular tem que conseguir ler e conseguir gravar arquivos em RAW, tá? Qualidade de JPEG, se caso você escolha JPEG, eu recomendo que vocês coloquem sempre em 100%, que vai dar a qualidade máxima dele. Aqui embaixo você pode escolher o tipo de nome de arquivo e tal, personalizar o nome de arquivo. Eu praticamente não mexo nisso. Você pode colocar tag de orientações e diversos outros caminhos aqui. Ah, isso aqui é interessante, o parâmetro da imagem. É aqui que você escolhe se você quer a imagem RGB ou a imagem preto e branco com luminância em preto e branco. Além disso, lá dentro do aplicativo, a gente vai ver depois, a gente tem a opção de aplicar filtro preto e branco nas fotografias, tá? E aqui a gente tem a questão dos metadados, que são os dados que são embutidos na foto no momento da fotografia. Tem diversas opções aqui. Eu geralmente deixo só no exif apenas, a foto fica mais leve, tá? Aqui tem a questão do visor. Você pode configurar aqui para manter a tela ligada, exibir barra de parâmetro transparente. Aqui a questão de eu alterar a orientação, tá? Eu deixo no automático, assim que eu virar o celular ele já vai alterar. O histograma, o tipo de histograma que tem lá eu deixo em luminância. Histograma transparente e tal. Aqui são mais configurações de visualização. Voltando aqui para o aplicativo. Logo abaixo aqui a gente tem o botão P, que eu boto o modo programa. Ou você altera para o modo shutter, que seria o modo manual, tá? O modo programa ele vai seguir o que você configurar aqui, tá? Então você vai programar o modo programa. Já no modo shutter aqui ele passa a ser manualmente, principalmente a questão de velocidade, tá? Eu vou colocar aqui no modo shutter, para a gente poder ter mais opções de mexer. Se você colocou no modo shutter já aparece aqui a guia de velocidade do obturador. Para você mexer nele é bastante simples. Basta arrastar para cima e para baixo e escolher a velocidade do obturador que você vai querer usar. Logo abaixo a gente tem as opções de disparo do aplicativo. Ele tem aqui o bracketing, que ele funciona como se fosse um HDR, tá? Só que o que ele vai fazer? Ele vai tirar, no caso aqui eu programei para 7 fotos, que é o máximo que ele faz. Ele vai tirar 7 fotos com exposições diferentes. E depois você junta 7 fotos e cria um HDR. Fica uma foto muito bonita, tá? Com a exposição muito legal, uma gamba de cores muito legal. E melhor do que o modo HDR que a gente tem nos nossos aparelhos celulares. Depois do bracketing aqui, a gente tem o intervalômetro, que ele vai tirar foto com intervalos, tá? Para que isso? Isso aqui você quer fazer, por exemplo, um time-lapse das estrelas durante a noite aí. As estrelas passando, girando. Você configura lá o seu celular, configura lá a exposição. Lá na câmera, você vem aqui, configura ele, deixa ele lá quietinho, aperta iniciar. Conforme a configuração que você colocou aqui, ele vai tirar, no meu caso aqui, 30 fotos com um intervalo de 30 minutos entre uma foto e outra. Depois embaixo aqui a gente tem o disparador para o temporizador. É padrão na maioria das câmeras. O modo Burst, que ele tira diversas fotos em sequência. Segurou o botão de disparo, ele vai tirando foto em sequência. É bacana para quem gosta de tirar fotografia de esporte, tá? Você consegue pegar uns efeitos bem legais. E tem aqui também, esse eu sempre deixo desativado, tá? Eu não sou muito fã desse modo aqui não, que é o modo de disparo por toque na tela. Tocou na tela ali, o ponto que você tocar, ele vai focar e disparar. Eu não gosto muito desse modo não, então eu deixo ele desativado. Temos aqui agora as opções de flash. Flash automático, flash sempre disparando, sincronização lenta. Isso aqui é bem interessante, essa sincronização lenta. Se você vai fazer uma foto noturna, você colocou lá o seu obturador bem devagar, só que você quer que aquele elemento que esteja na frente, ele saia iluminado, você põe na sincronização lenta e ele vai disparar o flash de acordo com a velocidade do seu obturador. Bem devagar ali. E além da sincronização lenta, a gente tem o de filmagem, que ele fica ligado direto, e o redutor de olhos vermelhos. Tem bem mais opções de flash que a câmera. E aqui embaixo, ele vai mostrar aqui as suas fotografias, tá? Se você tiver alguma fotografia tirada com o aplicativo, ele já vai abrir e já vai mostrar. Na aba inferior do aplicativo aqui, a gente vai ter o balanço de branco. Ele tem as opções de nublado, luz do dia, fluorescente, incandescente e também a opção de você travar o balanço de branco. O automático dele funciona bem, mas ele costuma enganar, tá? Então, procura observar aí a luz ambiente que você tá. Os modos de medição, ele tem desde o modo de medição matricial até o modo de medição por toque na tela. Onde você tocar, ele vai tomar como modo de medição. E aí, se você não lembra o que é modo de medição, tem um vídeo aí sobre como usar o modo manual guia definitivo. Tem bastante coisa lá e eu explico o que é modo de medição, tá? Controle de ISO, você pode deixar no alto ou configurar o ISO aqui automaticamente. Como eu configurei meu botão de volume pra mudar o ISO, eu posso só apertar o botão de volume aqui e ele vai mudar o ISO automático. Facilita bem a vida se você fazer esse tipo de configuração. E às vezes você mexeu lá no seu shutter, na sua velocidade do obturador, colocou lá 1 barra 60, que você sabe que é o mínimo que você precisa pra não tremer o celular tirando foto na mão. E você vê que a foto vai ficar escura, você vai só apertando o botão de volume ali e ele vai aumentando o seu ISO ou diminuindo. Você consegue uma exposição legal. Tem esse modo aqui que é o compensação de EV, que ele vai deixar a foto mais escura ou mais clara conforme você configurar ele aqui. Você pode pôr mais ou menos. Geralmente, quando a gente tá usando o modo manual, esse modo de aumentar ou diminuir a exposição aqui, ele fica um pouco subutilizado, tá? Na aba da direita, a gente tem aqui a opção de inverter a câmera. Ele vai mudar pra câmera frontal ou câmera traseira. E o botão de filmagem. O botão de filmagem aqui tem uma pequena armadilha nele aqui, tá? Quando você toca nele, ele vai te pedir pra baixar o outro aplicativo que chama FV5 Camera Video. Que seria o aplicativo complementar do FV5 Camera Photo, que é esse que a gente tá usando aqui. Como eu não tenho o FV5 Camera Video instalado, ele vai me mostrar todas as câmeras que eu tenho no meu aparelho que tem possibilidade de realizar filmagem, tá? E eu posso escolher qual delas eu vou usar. Ele mostra o nível de bateria, a quantidade de megapixels. Essa bolinha com a cruzinha no meio mostra que o meu geotag tá ligado. O botão amarelo é pra disparar a foto. Aqui em cima, na parte superior, ele tem só as informações de configuração. Olha, eu tô usando o F1.7, que é a minha câmera mais aberta. Velocidade de 1 barra 20, ISO 50. E a quantidade de fotos que cabe no aplicativo. Bom, galera, é só isso aí. O vídeo de hoje é só isso mesmo, tá? Foi só uma explicação básica e rápida aí desse aplicativo. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo que você baixe. Se você tiver condições, já pegue logo a versão paga, tá? Principalmente se a sua câmera for um pouco imitada de recursos. Esse aplicativo é interessante. E posteriormente, a gente vai trazer uns tutoriais aí, usando ele. Principalmente no recurso de intervalômetro, que não é comum nas câmeras do aparelho celular. Então, eu vou trazer um vídeo específico só sobre isso. Pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, foi só uma pincelada rápida mesmo aí. Então, você já sabe, se gostou, já deixa o seu joinha aí, que me ajuda bastante, tá? Me ajuda a trazer mais conteúdo como esse pro canal. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, com quem tá procurando aquele aplicativo interessante pra fazer fotografia aí. Visita lá minhas redes sociais, tá? Meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook. Os links vão estar aí na descrição. Se inscreva no nosso grupo de fotografia mobile lá no Facebook, tá? É o Mobografia BR. Galera bacana lá, posta fotos lindas lá, feitas com aparelho celular. Se inscreva lá, poste a sua foto, que você vai ser muito bem recebido lá pela galera. Visita também o nosso blog Visões de um Alenso. Lá tem bastante coisa interessante sobre fotografia. No mais, um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fique com Deus e até o próximo vídeo.